Bom gente, intervalo de balanço geral em homenagem às Olimpíadas de Londres, o X vai, salto com vara, vai, salto com vara. Será que vai dar certo? Aê, boa, boa, agora vai de novo, vou colocar um pouquinho mais alto, vamos ver se você é capaz. Agora mais alto pra dificultar, e agora você caiu de costa, aqui eu vou jogar umas tachinhas aqui, quero ver se você pular, vai, vai, pula, aí tá bom, tá bom. Tachinha tudo pra cima, elas caem tudo pra baixo, vai, pula agora, vai, pula, você não é um bonzão não, não quer? Ah, agora não quer, daqui a pouquinho a gente volta, você é medroso. É dia 37 minutos, deixa eu ver se não tem mais nenhuma tachinha aqui, você deixou porque senão de repente eu posso pisar em local errado aqui, hein? Não, não tem mais nenhuma, isso aqui é sujeira mesmo. Sujeira, depois tem que limpar.